Então, que eu fique bem claro nisso, não me envergonho do que tá escrito aqui, pelo contrário, tem mundo tudo, né? Você que leu o primeiro, eu que leu todos, sabe... Oh, linda flor de azucena Minha doce namorada, estátua grega pequena Hoje eu te quero calada, de uma forma mais amena Diferente da rotina de fazer amor Quero o silêncio da mais longa madrugada Um arco-íris no final da estrada Quero o teu corpo refletido em lua Quero te olhar com os olhos da alma Admirar-te com meiguice e calma Decorar os detalhes da tua perfeição Com a mão Na angústia de um desesperado Tocar-te como quem toca o cálice sagrado E com a boca te beber querida E depois, na hora derradeira da partida No clarear do dia No clarear do dia No clarear da aurora Ouvir-te no instante de ir embora Amor, eu voltarei Eu juro, é sério Olhe pra mim Nunca antes ninguém me amou assim Quero o silêncio da mais longa madrugada Um arco-íris no final da estrada Quero o teu corpo refletido em lua Hoje eu só te quero em lua